DJ James, o bravo da puta abril O DJ, o LT, ele que tá amassando Ora só menina, tu vai com a sua mão E se eu te disser, vem o DJ sensacional Que tamanho de rabo, ô tamanho desse bumbão Que tamanho de rabo, ô tamanho desse bumbão Só, só por retadão, só, só por retadão Só, só por retadão De quatro latia que eu lutei um bucetão Só, só por retadão Só, só por retadão Só, só por retadão De quatro latia que eu lutei um bucetão Só, só por retadão Só, só por retadão De quatro latia que eu lutei um bucetão 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 A segunda, essa p*** perde madeira O tanto que eu sou que nessa jota não é brincadeira Então para de falar besteira Mãe toma que a vagina assada porque eu sou gay a noite inteira Vamos matar que a vagina assada porque eu sou gay a noite inteira Então, para de falar besteira Então, para de falar besteira Põe para com a vagina assada Porque eu sou guia bem Felice de Deus DJ James, o brabo da puta abri É o D10 O DJ, o LT, ele que tá amassando Olha só menina, tu vai com a sua mão Esse é o DJ, vem o DJ sensacional O DJ, vem o DJ, vem o DJ, vem o DJ, vem o DJ